Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que eu sou teu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que bem vier A meia luz, a luz, a sol Então A gente vai sonhar E conseguir realizar O mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração É só Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Legenda Adriana Zanotto